E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui pra mais um react aqui no canal E hoje vamos estar reagindo a acidentes de corrida agora Acidentes aleatórios, pistas, vai ter de rali, vai ter tudo misturado Vai ser acidentes do grande turismo basicamente Acidentes e pistas Então pessoal, se você gostou dessa base que a gente dá pra dizer que tá vendo uma série quase toda sexta-feira Quase toda sexta-feira, que sexta-feira passada não teve Foi mal, desculpa Mas, mas dessa vez teve, tamo aqui gravando certinho Então pessoal, se vocês querem mais vídeo, deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreva no canal Rumo a quem é dos inscritos, falta muito pouco mesmo E eu dependo de você pra gente conquistar essa meta Então agradeço a todos que estiverem aí se inscrevendo e apoiando o meu canal O nosso canal, o canal de todos Vamos nessa então Bora pro vídeo, prontos, vamos nessa E daqui a pouco, já voltou Vamos nessa E aí pessoal, vamos nessa Motorsport caos Vamos nessa Não dá aquela metade no volume Volta O pior que aconteceu voando fora da pista São o que? Nossa Deixa eu dar um pauzinho rapidinho, vamos tentar aumentar essa qualidade que tá muito baixa É, eu vi que tá muito extente Vamos tacar no máximo aqui, vamos ver o máximo, vamos forçar T.T.T., quem é isso? Cara, que pancada Cara, que pancada Nossa, cara É, sinceramente o acidente dos vídeos de hoje tá muito mais pesado do que do último Nossa Cara, a bateria foi tão forte que a câmera virou Olha isso O cara mantém o firme né, a planilha não caiu no ele Não tem um monte de vagar Não, não tem um monte de vagar Muito muito rápido Cara, não, o pior que destruiu toda a gente Olha a Super Trucks Nossa, eu vi esse acidente ainda Eu achei essa corrida Cara, que já teve essa aí na Super Trucks Chegou O cara só surgiu Boom, strike Da onde esse cara surgiu Nossa, cara Nossa, já era Fode a T.T. Pega isso Ah, pelo menos nunca potei Uma coisa boa pra ver Nossa, eles perdiam muito na curva Oh, meu Deus Olha a T.T.T. 4 Olha a T.T. 4 Olha a T.T. 4 Olha a T.T. 4 Cara, essa foi muito violenta Olha a T.T. 4 Não tanto quanto aos outros, mas... Oh, Big Roll Cara, isso é uma T.T. 4 É uma T.T. 4 É uma T.T. 4 Cara, isso é uma T.T. 4 Olha a 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 T.T. 4 Que isso, cara? E aí Cara, aquela batida foi muito forte, cara Que é o pior que ele parou no meio da pista, cara Acho que foi esse acidente que o piloto foi de helicóptero pro hospital Cara, o pior que essa batida de moto dá um efeito estilingue em você que te joga pra fora, cara Olha isso Olha o efeito que dá Que o pneu fica de lado Cara, uma Fórmula E decolou É um estilo diferente de fazer uma curva Ou de não fazer uma E aí E aí, pessoal, o que você deixar a câmera nessa posição aqui ficou melhor? Aqui embaixo aqui Cara, eu não gosto de Fórmula E, gente É sério, eu tenho um Porque, cara, parece um carrinho de controle remoto grande É isso que parece um Fórmula aí Não tem graça, cara É óbvio, é rápido É tudo, mas Não tem emoção Prefiro um Fórmula 1 Atencione! 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 Um no carro tá voando Atencione! Atencione! Do Russell contra o Bottas Eu não cheguei a ver Eu vi esse acidente Eu vi depois No replay Porque eu perdi o início da corrida Eu perdi esse acidente Mas o Bottas ficou irritado Mas parece que foi planejado Dá esse acidente O Hamilton conseguiu se reposicionar na corrida Fórmula 2 Não, legal, só os carros pulando Subindo um em cima do outro É... Festa, ligado? Cara, que confusão os caras fazem Olha isso Cara, como que eles conseguem... Tipo, freou Parou tudo O outro conseguiu parar O outro que rodou É o cara que rodou Fez a cagada Foi embora sozinho de boa É, Fórmula 2 28 voltas Acho que isso daí foi quando... Essa mesmo Esse daí é o brasileiro lá O... Ah, esqueci o nome dele agora Se não me engano Ele quebrou a perna dele lá na batida Cara, o carro tá muito bravo Tá bufando de raiva Olha isso Cara, essas batidas tão muito violando o vídeo de hoje, gente Sério Hoje tá sem limites A prova limites não tá na pista Olha, todos os fluidos Do radiador vazando Oh, maravilha Oh, e Sam, você hit And Scott Taylor's in there as well Lots of damage Gente, mas tipo, é muito forte esse batido que estão dando aí nesse vídeo hoje Pessoal, se vocês quiserem mandar vídeos pra mim poder reagir Cobre nos comentários que eu assino Que eu dou uma reagida aí se vocês quiserem Tô lendo... vou tá lendo todos os comentários É, a pancada foi forte, mas acho que foi mais de boa o compadre do que o compadre do que a gente viu hoje aqui Foi bem de boa É, não quebrou muito Foi no fóreo O carro tá cuspindo fogo Cadê o carro? Nossa, ele só enfia o bico ali Fórmula Indy Ixi, Nascar Bateu a regra Bate um Quantos vai bater junto? Ativou os flaps do carro Cara Nascar tem pra mim uma coisa Assim, eu assisto Nascar pra ver acidente Porque é um boliche, cara, no tempo Você bate um, vai tudo, assim E só leva Acho que essa é a graça da Nascar Tipo assim, você não pode começar a torcer pra alguém no começo da corrida Você tem que torcer pro cara no final Lá, tipo, voltando assim, 10 voltas Que é onde você sabe que não tem pouca agenda Você torcer e tem certeza que não vai dar bosta E ainda assim mesmo Dá bosta Uhul As calças são muito leve E o Kieslowski está dentro É só faz Ah tá, pensa que tinha pegado fogo Ah, não, pegou fogo É o da Struck Nascar Só faltou Se não acertasse uma coisa Quando a caminheta lá atrás Cara, que corrida é essa? Ninguém tem freio, né? Olha o tamanho desses aerofólios Tá, o primeiro perdeu E foi o primeiro da pista Não, fez um Aglomeração ali de carro batido Cara, a parte boa é que o combustível vazou tudo ali naquela batida Olha o Struck Nascar Cara, eles decolaram o carro dele Foi o Cruiser Ah, foi Interlux, parece Não é, o Koto passou por baixo O Koto já passou Chegou e passou por baixo do carro dele Perdeu toda a direção no carro Nossa, cara Vingança Vingança A palavra vingança nunca foi tão inscrita numa equipe Tô bem, tô bem, tô bem Vamos voltar Não tô bem Coitado Coitado, meu cara ficou parado meio da pista, né? Nossa, levou mais um ainda de brinde Pague um, leve dois, literalmente Ó, um Etios Coisa de Etios Nossa, vai ser tão emocionante de pilotar um Etios Cara, o carro foi comendo Foi tentando reduzir na terra e mandou Só que botou O que é isso? Bora Nossa, isso é um bora Isso é um perfeito equilíbrio O carro se mantém equilibrado com três rodas Até o outro vem bater Corrida de uno Eu preciso ver isso, cara Eu preciso ver uma corrida de uno Mas não tem escada, então Por isso que tá tão rápido Por isso que tá tão rápido Mano Coitado, cara Nossa Cara, isso aí vai ter doído demais Mas o outro só acelerou e continuou Nossa, esse maluco ele só vai correr só depois Nossa, cara Olha isso Cara, o efeito estilinho que deu no cara ali Feito estilinho que deu no cara ali Ele virou uma borracha Ah, não Foi Foi Pegou que tinha nada a ver com o assunto Ele caiu de pé Nossa, passou por cima da zebra Acho que o que bateu não foi o que caiu lá fora ainda Foi o outro Não, o que bateu foi o mais longe ainda Cara, esse cara deve estar com umas dores até hoje O mesmo estilinho que deu Nossa, tá vazando um fluido ali O que que era? Parece que tá vazando alguma coisa no spray Talvez seremos um motilírio Ele tem que se parar, talvez Corre negada Cara Quase tu isso, cara Olha, eu tô correndo desesperado pra não ser acertado E o outro processo não tá acontecendo ainda Nossa, eles estão de pé por cima da moto Pior é quando você cai da moto E daí a moto vai atrás de você Rodando E te acerta E isso deve ser Doloroso Cara, mas Cara, a Fórmula 1 é perigosa Mas pessoal, foi mais esse mesmo vídeo Foi mais esse vídeo de hoje Espero ter gostado Foi bem Violenta as pancadas Que eu não esperava Que ia ser nesse vídeo Porque eu não assisto o vídeo Eu assisto quando eu vejo o vídeo ali na thumbnail Fala assim Ah, vai ser esse Deu track pra vocês Eu não assisto o vídeo Então eu não sei se vai ser bom Se vai ser ruim Não peço pra ninguém Estão tipo assim É a minha primeira reação que eu faço nos vídeos E sinceramente E sinceramente Esse foi violento Eu acho que esse tá ganhando Entre os mais violentos Nossas partidas Mas pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Curtam, compartilhem Se vocês curtiram mesmo E se inscrevam, né Pessoal, mas Fiquem com Deus Aqui abaixo Tudo até mais, pessoal Falou, até mais Bye bye Fui We used to hide under the covers Serenade each other With careless melodies Something buried deep inside us The major and the minor We're like piano keys You played for me You played for me You played for me